Eitor Eitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Eitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Eitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Eitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o sol Vem pra lá que eu vou, vem pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem som Vem pra lá que eu vou, vem pra lá que eu vou Vem pra lá Vem pra lá que eu vou Transcrição e Legendas Pedro Negri